Pudim de doce de leite com creme de limoncello, vocês vão ter noção a delícia que é isso! Derreter o açúcar até ficar na cor caramelo. Colocar a água, misturar bem para dissolver e virar este caramelo na forma a ser usada, girando para cobrir toda a lateral. Pinerar as gemas e misturar com o doce de leite usando um fuê para ficar bem incorporado. Adicionar então o leite, misturar e virar esta mistura sobre o caramelo na forma. Cobrir a forma com papel alumínio e levar para assar a 150 graus em banho-maria por uma hora e meia. Bater o creme de leite com açúcar em ponto chantilly, adicionar raspas de limão e uma colher de sopa de limoncello está pronto o seu creme. Desenformar o seu pudim e servir junto com esse creme de limoncello. Hum, fica uma delícia! Colossar o seu dedo. Algo muita tem notificador e weimar os seus corpos e vamos começar a sederir. Esticapada no abenco. Tomcarra no abenco. Então, enfim, tenis oührimento em banho-maria por causa da um cara. Seguiremos de um7 de uma colher de ál